O povo quer, ninguém segura Essa é que erótis na prefeitura O povo quer, ninguém segura Essa é que erótis, essa é que erótis Olê, 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 é Zé Queiroz, é Zé Queiroz, é Zé Queiroz, olê, olê, olê Volta Zé, vem comigo É só Caruaru, quanta notícia boa, é Zé Queiroz que tá chegando novamente Arrudeado de gente, gente forte, gente boa Volta Zé, é só Caruaru, quanta notícia boa, é Zé Queiroz, se for me ouvir E a gente é Caruaru pra frente, eu voto 12, 1, 1, 1 Volta Zé, vem comigo O povo quer, ninguém segura, é Zé Queiroz na prefeitura O povo quer, ninguém segura, é Zé Queiroz na prefeitura É Zé Queiroz, é Zé Queiroz, olê, olê, olê É Zé Queiroz, é Zé Queiroz, olê, olê, olê Volta Zé, vem comigo É só Caruaru, quanta notícia boa, é Zé Queiroz que tá chegando novamente Arrudeado de gente, gente forte, gente boa Volta Zé, é só Caruaru, quanta notícia boa, é Zé Queiroz, se for me ouvir E a gente é Caruaru pra frente, eu voto 12, 1, 1, 1 Volta Zé, vem comigo E aí E aí